E aí? Bem-vindos novamente a mais um vídeo E nosso vídeo da nossa treinadora favorita E hoje a nossa treinadora Ela vai escolher o que ela quer fazer Como assim? Você vai escolher o time que você quer fazer Então escolha quem você quiser Hoje é livre, hoje ela vai montar o time com base nas escolhas dela Eu posso escolher qualquer tipo de pessoa Barbudo, careca Qualquer tipo de pessoa, minha treinadora Professora, você hoje está livre Eu posso finalmente montar O time dos craques, só o campeão Pode, a opção é sua Mas, para o próximo vídeo dela Deixa a sugestão aqui, o que tiver mais like Ela vai trazer, beleza? Só não pode trazer o do mais feio, o do careca, o do barbudo Já foram tantos vídeos Acho que é isso, tá? Vocês olhem no canal, sejam criativos e mandem O que tiver mais like, a nossa treinadora querida vai fazer pra vocês A nossa meta de like nesse vídeo É a treinadora que escolhe, então é ela que tem que falar 3 mil likes, está lançada a nossa meta Também se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda Se seu amigo gosta de FIFA, footdraft ou de futebol Convida ele pra vir aqui Agora sim, treinadora Agora é com você O controle está na mão dela E ela vai escolher o time dela Vai lá, tática, Sandra Eu nem vou falar mais nada hoje aqui, ó Tô na minha, hein Eu gosto desse aqui que tem dois atacantes Começamos bem, olha só, gente Nada aqui, né? Sandra, quem você escolhe e por quê? Eu vou escolher o Benzema Porque ele é do Barcelona Qual é esse time ali? É Real Madrid Tu acabou de cometer a maior gafo Eu confidi o Benzema então com o Costa Costa, Barcelona? É Chelsea, vai só escolhe Vou escolher o Costa Nossa, só cartinha de prata Preciso voar, hein, Sandra Só porque hoje é livre, tô só tomando carta bosta Vou botar o Muriqui, né? Pra representar meu país Tá no vaso Ai, João Tá no vaso, não sabia Vai aí, melhora essas cartas pra nós, por favor Gente, que lixo que tá hoje Acho que eu vi o Tyson Tyson Cara, você tá vindo carta muito ruim Esse aqui não é boa Oi, você é boa Pô, e aí, melhora isso aí, pelo amor de Deus Acho que nunca vi um draft tão ruim, sério É só porque eu tô livre É, exatamente É só porque eu não tenho o teu Aí eu não tá vindo carta boa Não tô no Antônio, né? Ah, mas no Antônio Cruza o dedinho assim, ó Porque dá sorte Não tem jeito Hoje, olha Olha esse chance aqui Vai, vai, e aí Ajuda nós Ah, oh, errei Vou escolher o Negolan Vamos lá Não vem uma cartinha especial Cadê meu Neymar? Cadê meu Cristiano Ronaldo? Sempre aparece Quando eu quero, não aparece É, foi, é Vou botar esse aqui Calma que ainda tem os reservas Oh, olha esse Alemano bonitinho Matasacker Ah, vou botar ele Como é que você fala esse Musachui? Musachui Vou mexer Goleiro, vamos Oh, tá aqui Nossa Mandaram todos os goleiros Mas o que adianta? Tinha que ter mandado antes Tipo, não tem uma cartão, hein? Tá, eu vou escolher essa daqui Porque parece mais importante Boa escolha, Sandrinha Reserva, hein? Reservas Oh, Jesus Começaram a abençoar essa conta Obrigado Ah, vou dizer de Alexandro, né? BR Acho que ele já apareceu antes Já apareceu o Alexandro aqui Sempre aparece Hum, e agora, dona Sandra? Esse aqui é o Barcelona, né? Isso Eu gosto do Barcelona Agora veio uma cartinha aqui top Azulzinha Aí, ó Nem vou pensar Uma Rex? Uma Rex? Ah, carta sim a gente não quer Carta sim a gente não quer Nem presta, né? Nem manda pra nós, por favor Eu vou pelo número, né? Esse aqui é o mais... Melhorzinho Não, e ele é a Barcelona Combina com o outro jogador Do Barcelona que eu escolhi Vai, vai Manda mais Manda mais Começou a melhorar as coisas aí, dona Sandra Vou ir com esse anemão aqui Oh, meu Deus Começaram a abençoar, meu Olha aí Eu deveria escolher o de Maria, tá? Por quê? Porque os outros jogos Que eu escolhi de Maria Ele representou Aquele que você ganhou Verdade Só que eu vou dar uma chance aqui Pra esse body do Real Madrid Bale Aí não, ó Puta, que merda, hein? Não pode elogiar que ele já caga Já caga, né? Mas o Yatsu tá melhorzinho O de Maria querendo ser escalado Tudo quanto é jeito Pois é Mas só que aí não dá, né? Bota o Messi e o de Maria Tem que escolher o Messi O Messizinho galeguinho, bonitinho Não dá, né? Olha só, gente E agora? Começou a melhorar bastante o draft Vou escolher o Marcel Última Por favor, hein? Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Ai, não veio Cristiano Ronaldo Quem me viu, quem me vê, hein? Pois é, pedindo Cristiano Ronaldo É Não, porque esse é top Botar Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo lá Tipo Seria muito Tá vendo que eu entendo no futebol? Vocês ficam me zoando nos comentários Vou botar esse Veraccia aqui Seguinte, a nossa treinadora montou o time da forma que ela queria Agora a gente vai falar pra vocês, os jogadores, que ficou cada posição Atacante Royce Messi Mahrez Boa! Agora na ponta esquerda Neymar Ai, isso é fácil Ney Golan Boa, boa, tá bom, tá valendo Verratti Verratti Bale Boa Roberto Musaccio Musaccio Ele nem é italiano, mas tudo bem Marcelo E no gol? Buffon Agora vamos pegar nosso técnico, minha lady Nunca vem técnico bom, né? Olha lá, o Zidane Pô, o Zidane, esses dias eu falei do Zidane, né? Dos carecas Pô, olha aí, o Zidane podia ter aparecido no técnico dos carecas, assim, massa Seria da hora Vamos lá, nosso resumo Fizemos 1-4-1 Bem baixo Mas eu não entendi Eu finalmente posso fazer o time dos meus sonhos E ainda assim fica baixo? É, porque tem que considerar várias coisas Eu não entendo, então É Mas foi bom, foi bom Foi bom Eu gostei Agora eu vou tentar ganhar Foi, achava que eu tinha mandado o meu Mandou bem Ela mandou bem E agora eu vou tentar ganhar com esse time, velho Vamos Vamos lá Olha o time do cara aí, ó Também não tá clássico de entrosamento, não, hein? Mas tá melhor que o nosso E começou Meu Deus Vamos, Bale Ah, meu Que chute foi esse? Ah, Neymarzinho Mete essa bola pra dentro, Neymar Por favor Isso vai ser bonito, hein? Ah, Neymar Porra, Neymar Chutei já Não sei o que aconteceu Ah, agora Puta Lucas Olha só Meu Deus Tá travando muito Eu não sei o que tá acontecendo Meu Deus Eu mandei chutar Eu mandei passar Chuta essa bola Meu Deus Ai, caralho Até o final desse vídeo Eu vou matar esse mosquito Filho da mãe Ai, ferrou Ferrou, 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 ferrou Meu Deus Vai que dá Vai que dá Vamos fazer? Vamos fazer? Oh Pra fechar com chave de ouro, hein? Finalzinho Cara, que... Ah, deu até um suador Acabou! Vai ser aqui, vai ser aqui, ó Vencer De novo Mais uma Brilhou, minha gente O seu time O time da nossa treinadora Deu certo E aí? Quais as suas palavras pós-jogo De treinadora vencedora? Eu fiquei realmente preocupada Quando a gente terminou o time E você disse que não tinha entrosamento Meu Deus Mas eu vou ter um monte de dia Jogador bom E só prova, sabe o quê? Não entendo nada Mas vou estar aqui semana que vem Com mais... Namorada escolhe Se vocês colocarem aí nos comentários É, a sugestão que tiver mais like Ela vai fazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado De mais desse vídeo Não esqueça de deixar aquele like maroto Três mil Três mil likes É nóis E até o próximo vídeo Tchau